Bom dia a todos os meus amigos daqui dessa cadeia yutubiana. Hoje eu estive escutando algumas situações, algumas falas sobre a questão LGBT, aí criaram uma sigla um pouco exagerada, LGBTQIA+. Eu trago para vocês uma história que aconteceu comigo, porque hoje se exige muito respeito de um lado e esquecem do outro. A televisão mostra muito hoje a questão LGBT, mas do outro lado existem pessoas que são heterossexuais e essas pessoas simplesmente estão sendo esquecidas. Se foi a maioria eu não sei, mas hoje está um exagero. E tem a questão do mimimi. Eu quero deixar bem claro que longe de mim ser homofóbico, eu não tenho problemas nenhum, eu sou muito bem resolvido sexualmente. Mas eu vou com a historinha que eu vou contar diz respeito a isso aí. Certo dia eu estava passando na Avenida João Brasil, aqui perto da minha casa, em Niterói. E eu avistei um amigo, um conhecido meu, no ponto do ônibus. Pessoa que eu convivo muito pouco, mas assim, amigo de amigos da gente, a gente acaba tendo aquele no hall de conhecidos, né? E eu passei, era por volta de umas nove horas da noite, e essa hora fica muito difícil passar ônibus ali naquele local. E aí eu ofereci uma carona, parei e ofereci uma carona. E aí ele entrou no carro, agradeceu a carona, ele mora muito próximo da minha casa, um pouco depois da minha casa. Falei, dou uma voltinha, deixa ele lá. E aí quando ele entrou no carro, aí ele agradeceu a carona, aí passou a mão na minha perna aqui. Falei, tudo bem, tudo bem, não tem nenhum problema. Depois ele veio de novo, alisou a minha perna, aí eu fiquei assim, incrédulo. Falei, pô, dá licença, meu. Assim, sem dar uma cantada, pô, não dá, não rola. Aí eu falei, irmão, não sei se você está brincando ou não, porque eu sou um cara muito sacana, eu tiro sarro com tudo. O primeiro a ser sarrado por mim sou eu. E aí eu falei com ele, falei, pô, não sei qual é a tua, não sei qual é a tua situação, mas a minha é outra. Eu gosto de mulher. Aí ele, pô, desculpa, não sei o quê, mas só que eu já vi esse cara com a mulher dele, com o filho, com tudo. Eu acho isso uma falta de respeito. Comigo, com a mulher dele, com o filho, porque eu sempre frequento uma padaria que tem próximo lá, vou comprar meus insumos matinais. e eu encontro sempre com ele por lá. Ah, eu falei, aí, você é vergonhoso, cara. Pô, ah, você tem tua mulher, tem toda, fica na rua alisando a perna de macho. Não rola, né, parceiro? Eu falei, irmão, faz o seguinte, tu desce aí, pega teu ônibus bonitinho, pra gente não se estressar, a amizade continua, tá tudo certo. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que existe uma falta de respeito pelo outro lado. Eu fui concebido pra gostar de mulher. Pra gostar de mulher mesmo. Eu não me interessa se a mulher é preta, branca, alta, magra, gorda, sei lá, velha, nova. Eu nasci pra gostar de mulher. E eu nunca teria, eu nunca tive uma relação sexual com um homem. E nunca vou ter. Porque eu sei quem eu sou, e eu me conheço, não vai ter. Eu vou brochar. Sinceramente. Falou a questão de ter relação sexual com um homem. E uma vez alguém me disse que eu era homofóbico. Mas como eu sou homofóbico? Eu não entendo essa falta de sincronia. O fato de eu não gostar de ter relações com um homem me torna homofóbico? Vocês se enlouqueceram. Vocês enlouqueceram. Eu não tenho nada contra um ser humano, um homem macho que é gay. Sei lá, gay, lésbica. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só não vou ter relação sexual com um gay. E para ser sincero com vocês, eu não teria relação sexual nem com uma mulher sapatão. Ah, não rola, bicho. Não dá, não dá. Não rola. Então assim, cada um na sua, e a amizade continua. Meus amigos que são gays, continuam meus amigos do mesmo jeito. Só tem uma coisinha que eu peço encarecidamente aos meus amigos. Não me cantem, não. Não me cantem. Sabe por quê? Eu respeito mulher, respeito homem. Se eu passar a mão na perna de uma mulher, eu posso ser acusado de estuprador. Eu posso ter... Eu posso ser indiciado criminalmente e eu posso ser julgado por estupro. Então, isso não pode acontecer comigo? Ah, o cara entra no meu carro, aí vai ficar alisando minha perna? E como é que fica a situação? Eu posso ir numa delegacia e mover uma ação contra o cara? Por estupro? É, eu acho que os direitos são iguais. Portanto, a falta de respeito está muito aflorada. decidam o que vocês são e o que vocês representam. Sabe? Eu sei o que eu represento para a sociedade enquanto heterossexual. Não estou falando de profissão, não. Eu estou falando de sexualidade. Eu sei o que eu represento. Eu fui concebido para ter relações sexuais com a mulher. Eu nasci homem, homem macho e morrerei homem macho. não está listo. Eu soube quem?